Música Não fosse a crescente necessidade de dormir mais para colmatar o cansaço acumulado de anos e por vezes é-me fácil esquecer que os 40 estão em Aport. Apesar de não me sentir a chegar a essa idade, é o acumular de experiências e memórias que me vão garantindo a veracidade da data no cartão de cidadão. Por ser um assumido produto videolúdico da Nintendo, que moldou a minha identidade não só como jogador, é fácil de ver os Metroidvanias, um género que Metroid, mas também Castlevania da Capcom, ajudaram a definir. E esses fazem parte da minha memória. Entre SteamWorld Day, que surgiu como um Metroidvania Lite, e a sua sequela que se assumia abertamente como tal, passando por Guacamelee e Ori, têm sido os criadores índia a ressuscitarem e a repensarem um género que as grandes companhias abandonaram. Não é por isso de admirar que por ser fã de Metroidvanias, que tenha estado ainda mais atento às múltiplas propostas que os criadores índia nos trazem de ano para ano. E se 2023 tem sido prolífero em termos de Metroidvanias, Nine Years of Shadows, dos Halberd Studios, surge como um dos melhores deste ano. É curioso de observarmos que Nine Years of Shadows se apresenta como um dos melhores, mantendo-se perfeitamente dentro do que foi feito pelas Magnum Opus que lhe antecederam. A sua direcção de arte de 16 bits, com diálogos a apresentar em ilustrações estáticas, mais próximas das Visual Novel, bebe dos grandes exemplos do género da SNESH, Mega Drive e Game Boy Advance. E das muitas coisas que Nine Years of Shadows faz bem, a forma mais contida, em termos de gama que as suas animações apresentam, permite-lhes também criar movimentos e ataques de uma coesão orgânica e fluidez leais aos grandes jogos dos anos 90. A nossa protagonista, Europa, acorda numa torre desprevida de cor e é abordada por Apino, um urso de peluche que passará a ser o nosso sidekick e que terá uma grande relevância e inovação mecânicas. É nesse primeiro contacto que iniciamos a exploração do castelo de Talos, que é simultaneamente um gigante mecânico adormecido e uma fortificação. Apesar de Nine Years of Shadows ser muito tradicional em quase tudo o que faz, existem algumas ideias bastante originais do ponto de vista mecânico que a diferenciam. A primeira é a Apino, que é muito mais do que uma mera mascote que nos acompanha. É ele o detentor da luz que nos confere o acesso a uma barra azul, que é simultaneamente um escudo que nos protege de levarmos dentro direto e visto que só temos dois pontos de vida, um escudo que faz muita diferença, mas também a fonte dos nossos projéteis. Podemos gastar essa barra que nos protege para que Apino dispare projéteis de luz, ultrapassando as defesas dos inimigos e permitindo-nos atacar à distância, vindos-te que o nosso combate natural é maioritariamente proximidade com a nossa alabarda. Se gastarmos por completo essa barra, existem algumas formas de a recuperar. A mais simples é com a derrota e destruição de inimigos. A outra, e mais temática, é abraçar Apino, que nos regenera dessa forma grande parte da barra. Nos safe points, que são salas de piano escondidas, podemos sentar-nos para tocar uma canção de embalar, o que não só restabelece a nossa vida e barra de luz, mas também salva o nosso progresso. Por último, e esta mecânica é introduzida um pouco mais à frente, na progressão, quando a barra fica vazia, temos uma janela de oportunidade curtíssima para resolver um QTE que a volta a encher. O acesso a novos poderes que nos permitem chegar a novos e inacessíveis lugares na nossa exploração é feito em um sistema que foi indubitavelmente inspirado em Saint Seiya. Europa ganha acesso a diferentes armaduras, que não só se assemelham em muito às armaduras da famosa série de Massami Kuromada, mas que pertencem a deuses do panteão grego. Mitologia clássica é essa que, para além destas armaduras, e da própria Europa, um nome pertencente a diversas entidades desta mitologia, e que acaba por servir de pano de fundo para o enredo que estamos a viver. Para além de nos conferir novos poderes, cada armadura está associada com uma gama cromática, permitindo-nos interagir com interruptores dessa mesma cor. Mas essa ligação cromática não se fica por aí. Os inimigos possuem uma aura colorida à sua volta, e se estivermos a atacar com a armadura com cor correspondente, num sistema de resistência e vulnerabilidade similar a Guacamelee, conseguimos derrotá-los mais facilmente. Apesar dos diálogos se assingirem aos momentos de interação com os NPCs, outra grande surpresa deste jogo é a extrema qualidade do enredo, dos diálogos e da construção dos personagens. Num contexto narrativo contido, aquilo que a equipa dos Halbert Studios desenvolveram aqui foi a construção de uma história coesa, onde se fala de solidão e de sofrimento, mas também de esperança. E da forma como a arte pode ser regeneradora. Os NPCs, por exemplo, são quase todos relacionados com arte. Mishiro Yamane e Norihiko Hibino são dois compositores reais que foram transformados em NPCs, e que representam essa mesma perspectiva, que é o pano de fundo emocional e narrativo de todo o jogo. Apesar de ser extremamente criativo e coeso enquanto Metroidvania old school, e de ter uma sublime direção de arte em pixel art, talvez a repetição e reutilização excessiva dos inimigos seja o único grande pecado deste jogo, para além do muito limitado acesso a fast travels em lugares mais alargados e vastos do mapa, obrigando-nos a deambulações excessivas por todo o terreno. Niners of Shadows é um dos melhores Metroidvanias que joguei nos últimos anos, e um jogo que certamente merece a atenção de todos os fãs do género. É ao mesmo tempo uma prova que, por vezes o segredo para criar um bom jogo, não passa necessariamente por reinventar a roda, mas construí-la da melhor forma possível. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL